Hello Itabuano! How are you doing? How is it going? Espero que todos vocês estejam bem. Essa é a nossa class number 12. E vamos começar fazendo a correction, ok? Take your book and let's do it! Vamos lá, pessoal. Correction da page 39, exercise 1, ok? Então, aqui, gente, diz o seguinte. Use the following verbs. Believe, feel, get, look, put, switch, take, throw, turn, try. And the prepositions, away, down, for, in, off, on e out. Por quê? Lembra que eu ensinei sobre phrasal verbs? O que são os phrasal verbs? São verbos que, juntos de algum adverbo ou de preposições, eles se tornam phrasal verbs, eles criam um sentido novo. Se você for traduzir o verbo sozinho e a preposição ou o adverbo separado, você não vai, quando juntar um com o outro, não vai ter o mesmo sentido. Então, phrasal verbs é isso. É quando você pega uma palavra que tem um significado, que é azul, e uma palavra que é vermelha, e você junta as duas, vai se tornar outra cor. Entendeu? Quando você junta a cor azul com a vermelha, vai se tornar outra cor. Tá? Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Então, aqui, a gente poderia... Como é que ficou, né? Essas misturas. Ficou assim, letra A. Quick, get in the bus. Pra entrar no ônibus, eu ensinei isso na última aula. É get in. Então, letra A, gente, ficou get in, tá? Get in. Lento separadamente é get in, mas falando rápido é get in. Let it be. I don't know where my books is. Eu não sei onde é que meus livros estão. I have to... Eu preciso o quê? Procurá-los ou encontrá-los, né? O que se encaixava melhor é o look for. Look for, gente, é procurar, tá? Look for. Look for. Let it see. A letra C. It's dark inside. Tá muito escuro aqui dentro. Can you... The light, please? Ou seja, você pode ligar a luz? Pra ligar a luz, poderia ser switch on, tá? Switch on, né? Como se você fosse... Tipo, apertar... É... Mudar uma posição. Switch on. Mas poderia também ser, pessoal, pra ligar a luz, pode ser porque não tem aqui. Tem. Na verdade, tem. Poderia ser turn on, ok? Então, se vocês colocassem, ó... Tanto switch... É... O livro tá dando switch, mas eu tô dando outro também pra vocês, tá? Switch on. E vocês poderiam colocar turn on, ok? Qualquer um dos dois tá certo. Letra D. Aqui, ó... O formulário, por favor. O que a gente faz com o formulário? Preencher, né? Como é que é preencher? Feel loud. Feel loud. Preciso que vocês memorizem o significado desses que eu tô passando aqui nesse exercício 1. É super importante porque esses são um dos mais usados, tá? Então, feel loud. Letra D. Preencher, tá? Vão anotando aí os significados. Anotem os significados no caderno, ó. Get in. Entrar. Look for. Procurar. Switch on or turn on. Ligar. Feel loud. Preencher. Letra E. Isso você não vai encontrar traduzindo palavra em palavra, tá? Letra E. I need some new clothes. Eu preciso de algumas roupas. Why don't you... These jeans. Por que você não esses jeans? Não o quê? Não experimenta, né? Experimentar, pessoal, é try on. Try on. É muito usado o try. É experimentar. É experimentar comida também, é try. Por exemplo, você quer experimentar o meu bolo de chocolate? Would you like to try on my... To try my chocolate cake? Mas esse on é mais de vestido. Então, eu diria, o try é usado sim como experimentar comida, mas esse on seria mais usado pra perfume, pra óculos. Se você quisesse experimentar um perfume. Can I try on your perfume? Would you like to try on my sunglasses? Meus óculos de sol? Você gostaria de experimentar? Então, é quando você... Esse on é sobre o seu corpo, tá? Try on. Experimentar algo que vá para o seu corpo. A comida não. A comida seria só o try, tá bom? Vamos aqui continuar. Letra F agora. Letter F. It's warm inside. Tá quente aqui dentro. It's warm. Aí, o restante da frase fica. Your coat. Seu casaco. Tá? Your coat. It's warm inside. Your coat. Então, o seu casaco, você tem que fazer o que se tá quente aqui? É tirar. Só que o livro tá colocando aqui put on. Que é colocar. Put on. Eu acho que eles erraram aqui porque deveria ser tirar. Para colocar o casaco, teria que estar frio, tá? Então, vocês podem colocar o put on. A gente precisa aprender ele. Mas vamos imaginar. Reescrevam a frase aí, por favor, da letra F. Diferente. Coloca assim, ó, pessoal. Coloca que ao invés de warm. Ao invés de warm, você coloca, ó, cold, tá? Cold. C-O-L-D, pessoal. Coloca C-O-L-D. Risca esse warm aí e coloca C-O-L-D. Tá frio aqui dentro. Então, coloque seu casaco. Put on, tá? Então, letra F é put on. Quando você for falar rápido esse phrasal verb, você vai falar por on, tá? Por on. Agora, letra G. Vou apagar aqui em cima, tá ok? Letra G. The pencils is really old. The pencils is really old. Ou seja, os lápis são, estão muito velhos. You can, o quê? Você pode fazer o quê? Se o lápis tá velho, a gente faz o quê com ele? O que ele tá querendo dizer aí? É jogar fora. Pra jogar fora, é throw away, tá? Perceba que no meio do throw away tem o it. Muitas vezes você vai ver um phrasal verb separado por um it, tá? Muito. Porque ele tá querendo dizer o seguinte. Você pode jogar isso fora. Esse isso, ele entra no meio separando. Mas eles continuam sendo um phrasal verb. Mesmo que eles estejam separados por um it aqui no meio, tá bom? Agora, letra H. It's so loud here. Está tão alto aqui o volume. Can you the radio a little? Desculpa. Can you the radio a little? Ou seja, você pode fazer o quê com rádio? Um pouco. Se tá muito barulho. É diminuir o volume. Pra diminuir o volume, A gente fala turn down, tá? Turn down. Se fosse pra aumentar o volume. Turn up. Ok? Agora, letra I. Letra I. The firemen were able to... Ou seja, o bombeiro. Aqui tá escrito fireman, mas bombeiro também pode ser firefighter, ok? Depende do local. Fireman ou firefighter. Ou os dois mesmo, hein? As pessoas usam os dois. Então, the firemen were able to... The fire and church street. Ou seja, o bombeiro estava pronto para... Fazer o quê com o fogo na rua da igreja? Apagar. E como é que apagar? É take out. Take out, pessoal. Pode ser tirar, apagar, tá? Então, anota aí o significado que é importante. Lembrando, esses phrasal verbs vai cair na testagem. Eu preciso que vocês memorizem, tá? E anota o significado deles. Eu vou usar exatamente esses do exercício 1 e do vídeo que eu vou colocar pra vocês verem, tá? Agora, letra J. Letra J. É a última do número 1. O seu irmão pequeno, fantasmas, o que que esse irmão pequeno pode ter em relação com o fantasma? Acreditar. Acreditar em inglês é believe. E a gente acrescenta aí o in. Believe in. Acreditar em. Então, quando você vai dizer assim que acreditar em alguma coisa, é believe in, tá? Então, anota aí. A gente finalizou agora, né? O number 1. Foi uma atividade super importante pra vocês terem contato com os phrasal verbs. Vamos agora praticar mais. Let's practice. Eu preciso que vocês pratiquem mais. Vamos fazer o 2 aqui junto com a prova, tá bom? Vou apagar aqui. Se vocês precisarem ainda, é só voltar. É só voltar o vídeo e copiar. Então, aqui. Number 2. Decide whether the phrasal verbs are separable or inseparable. Choose the correct sentence. Ou seja, decida se o phrasal verb deve ficar separado ou não. E também tome cuidado com o tempo verbal. Pessoal, não se esqueçam que o phrasal verb, ele é composto por verbo. E verbo, ele sofre a ação. Ele pode estar no futuro, no presente ou no passado. Se eu tenho o phrasal verb aqui como da frase, letra A. Turn on. Turn on. Se eu colocar esse phrasal verb no passado, vai ficar assim, ó. Turned on. Letra B. Hand in. Então, hand não. Vamos para a letra C. Get on. Ó. Get on. No passado vai ficar got on, tá? O verbo vai para o passado. É a preposição, não só a ação do presente, passado e futuro. E o look up. Look up. Vai continuar look up. Ele não sofre a ação porque o verbo look, ele também é a mesma coisa no passado. E o crescer. Grow up. Crescer. Grow. Grow up. No passado, o grow fica grill. 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 G-R-E-W e acrescenta o ã. Ok? Então, copia aí que eu vou apagar. Então, as respostas ficaram assim, ó. Aqui era para eu colocar ou junto ou separado a frase. He the light. O que acontece quando a gente liga a luz? Eu já ensinei na atividade 1. A gente turn on. Ou switch on. Então, nesse caso é o turn. Então, ele acendeu a luz. Ficou no passado. Então, a resposta da letra A. Turned on. Turned on. Ligou as luzes. Letra A, tá? Letra B. Hand in. Hand in your homework on time. Hand your homework in on time. Pode ser das duas formas. Aqui, ó, ele tá dando uma frase inteira, de uma forma inteira. A forma que você vai colocar embaixo vai ser da forma que a prova vai colocar aqui, ó. Hand your homework in on time. Aí tem um on time que já tava, tá? Ok, copia aí. Esse hand in é relacionado com a entrega, tá? Mas eu vou confirmar isso pra vocês, tá? Esse aqui eu tô esquecida. Me cobrem. Esse hand in, tá? Agora, get on. They the bus. Agora, embaixo tá? They got the bus on. Então, se embaixo tá no passado, eu tenho que colocar aí em cima no passado também. Só que de uma forma diferente. Porque embaixo ficou assim. They got the bus on. O verbo ficou separado da preposição. Percebam que o got ficou aqui, ó, depois do they got. E o on ficou lá no final. Ou seja, o phrasal verb foi separado. Gente, tô falando da letra C, tá bom? Na frase que tá completa embaixo. Se ele ficou separado embaixo, a gente tem que colocar em cima junto. Então, como é que vai ficar na parte de cima? Letra C. Vai ficar they got on, tá? They got on the bus. Eles pegaram o ônibus. Esse get on é pegar. Ok? Agora, letra D. Look up. Look up. Look up the words in the dictionary. Look up é procurar também. No sentido de busca. De estar buscando algo. De pesquisar algo, tá? Look up. Quando você for pesquisar na internet, é search. Search up. Search on, tá? Então, aqui, look up the words in the dictionary. Embaixo tá look the words up. Ficou diferente. Porque a gente separou o phrasal verb. Embaixo, a gente tem o look aqui e o up separado. Então, se tá separado aqui o phrasal verb, na frase de cima você tem que colocar junto. Essa é a proposta da atividade, tá? Então, fica look up. Letra E. Grow up. A frase de baixo tá completa. He grew in North Carolina up. Ou seja, ele cresceu na Carolina do Norte. Novamente, a frase aqui de baixo está separando o phrasal verb. Eu tô com o verbo no passado, grew, aqui. E o up tá lá no final. Ou seja, a frase de cima, a gente tem que juntar esse phrasal verb. Como é que ficou? Ele, he, grew up. Ele cresceu. He grew up. Grew up in North Carolina. Ele nasceu, cresceu, na verdade, na Carolina do Norte. Ok? Finalizamos o número 2. Vamos fazer o 3 aqui, ó. Number 3. Tô fazendo tudo junto com vocês porque essas atividades, pessoal, pra vocês terem conhecimento de phrasal verb, só pra gente fazendo junto mesmo. Depois é que eu posso passar algo pra vocês, pra vocês terem mais independência. Façam esse aqui, ó. Put in the correct phrasal verb according to the list below. Vocês têm uma lista aqui e vocês têm que acrescentar o phrasal verb aqui com o que vocês acham, de acordo com o que vocês acham que vai encaixar melhor. Preocupem-se se está no passado a frase ou não. Façam aí, dá uma pausa, façam que eu vou corrigir, tá bom? E aí, já fizeram? Vamos corrigir? Então, letra A ficou. A pergunta é... Can you... A better idea? Você pode... Uma ideia melhor? Entre parênteses, eu tenho... Think of an idea. Pensar numa ideia. Qual o phrasal verb que representa pensar numa ideia? Esse vocês ainda não tinham visto. Mas os outros que você pudesse fazendo, ia acabar sobrando esse. Então, é o come up with. Letra A. Come up with. Ok? Que significa exatamente isso. Pensar numa ideia. Então, come up with a better idea. Então, pense numa ideia melhor. Letra B. She... O quê? That shops would be closed. Ela... Que os... As lojas seriam fechadas. Mas o que que eu vou colocar aqui? Ó... Algo que represente showed, que é mostrou, tá no passado, tá? E mentioned. Mencionou. Então, o sentido tá entre parênteses, tá? Então, se o sentido tá entre parênteses, eu preciso encontrar aqui um phrasal verb que se encaixa com esse sentido aqui, que é mostrou, mencionou. Qual é esse? Esse é o pointed out. Pointed out. Point- The Out. Esse eu acho também que vocês ainda não conheciam. Pointed out significa, então, mostrou, mencionou. Então, ela mencionou que as lojas seriam fechadas. Letra C. I wish I hadn't so much work. Eu queria, não queria ter tanto trabalho no passado. Eu desejo, eu queria, não ter tanto trabalho. Então, qual a palavra que tá faltando? Algo que become responsible for. Ou seja, é... Algo que ela se transformou responsável, mas está no passado. Qual é a palavra, o phrasal verb? Taken on. Tá no passado. Tem que colocar. Taken on. Ok? Esse taken on tem sentido de que algo que se transformou responsável por. Então, ela fala assim, eu queria, eu não queria ter me tornado responsável por tanto trabalho. Esse taken on é tornado responsável. Algo do tipo. Letra D. I for dinner with my husband last night. Eu pra jantar com meu marido na noite passada. Agora, qual a frase que tá faltando? Algo que represente que ela saiu para um evento. Sair para um evento, pra algum local. Qual é que a gente usa? É o go out. Lembra que eu falei pra vocês? Go out. É sair pra noite, sair pra jantar, pra balada, pra um barzinho. Mas, isso no passado fica como, gente? Go out. É sair, tá? Go out. O verbo go no passado é went. Então, fica went out. Went out é a letra D, tá? Letra E. He o resto. The kitchen and makes a tea. Ou seja, ele na cozinha e fez um chá. Agora, o que que ele fez? O que que aconteceu pra chegar nessa parte? Ele entrou em um local aonde o falante está. Ele entrou no local. Então, pra entrar no local, a gente usa o came into. Como está no passado, a gente bota o verbo come no passado, que é came. Came into. Esse into representa que você está dentro do local, tá? E o último letra F. Where did you become an adult? Então, onde você cresceu? Onde você cresceu? Qual é o phrasal que a gente usa pra crescer? Grow up. E como isso não está no passado, está no presente, a gente é uma pergunta do passado, mas o verbo não precisa ir no passado. Pois quem está no passado aqui é o did, tá? Que é uma pergunta. O verbo aqui não vai ser alterado. Então, a gente escreve grow up. Ok? Esse quatro aqui vou deixar pra vocês fazerem em casa. Corrijo na próxima aula. agora chegou a hora de vocês assistirem, por favor, o vídeo que eu coloquei no formulário. Assiste lá que vai ajudar bastante pra vocês. Tem umas dicas aí de phrasal verbs, ok? Assiste e volta pra nossa aula. E aí? Gostou? Assistiu? Viu alguns exemplos de phrasal verbs? É interessante assistir também porque você viu o que a Pró tá dando aqui e concilia com outras coisas também pra acrescentar. Vou finalizar aqui, pessoal, com homework. Pesquise 15 frases com o phrasal verbs. Deixa eu ver errado aqui, tá? Peraí. Pesquise 15 frases com phrasal verbs e escreva no seu caderno. Escolha cinco dessas frases e grave um áudio pra eu ver se vocês estão sabendo falar os phrasal verbs corretos. Os phrasal verbs que eu peço que vocês pesquisem, frases com eles, são os que a gente tem usado na aula, pega a atividade que a gente fez e pesquisa esses frases com esses phrasal verbs ou um monte, tá bom? E envia pra Pró. Tira a foto, por favor. Então, essa atividade de casa valendo ponto e número 4 dessas questões aqui que a gente tá fazendo, você faz o número 4. Combinado? Então, gente, é isso aí. Foi muito bom estar com vocês. Estudem bastante que phrasal verbs é um pouco puxadinho mesmo, requer prática, tá? E a gente se vê na próxima aula. See you next class. Bye, bye.